Quando ela bota esse som pra tocar Aumenta o volume da JBL E começa a viajar De todos os problemas ela esquece Tipo fumaça no ar A vibe ruim desaparece Tô te comendo com o olhar Hoje eu vou te dar que cê merece Gata, desse jeito cê me mata Com a cara de quem não quer nada Já ganhou meu mundo inteiro Gata, eu não quero saber de nada Só você e eu nessa casa O dia inteiro irá fazer Fica comigo, passa essa noite Amanhã bem cedo cê vaza Cabula aula na faculdade Vem, vamo ficar aqui fazendo nada Eu tô na sua falando sério Sei que até parece piada Sabe que eu não levo nada sério Mas a minha casa pode ser a nossa casa Foda quando cê andar na sala Usando só a minha peita da Supreme Juro que não mudaria nada Cê é mó gostosa Só faltou torcer pro mesmo time Tá tudo certo O que não tiver nós resolve Quando cê tá perto Eu sinto que tem um norte Gata, desse jeito cê me mata Com a cara de quem não quer nada Já ganhou meu mundo inteiro Gata, desse jeito cê me mata com a cara de quem não quer nada Gata, eu não quero saber de nada Só você e eu nessa casa Gata, eu te terá fazendo amor Oh, 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 Se inscreva no canal.